Legendas por TIAGO ANDERSON Gata-strófico! Vou começar a ficar sem vidas. Isso foi mesmo divertido? É... Tenho que me lamber. Miau! Miau! Você não é assim tão gatinho, né? Agora é a minha vez! Miau! Perfeito! O que houve? O gato mordeu a sua língua? Tá tudo bem. Esperei por todas as minhas nove vidas por esse momento. Eu sou um gato? É claro que vou ganhar. Lisonjeado de estar aqui. Sério. Miau! Desculpa, me deixei levar. Pra onde foi aquele pontinho vermelho? Amigos pra sempre! Você tá amarrado? Come algo! Boa noite, meu amor! Oh, tenho... Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti